5 coisas pra você evitar nas corridas australianas, isso aí, são uma incógnita aí alguns assuntos que eu vou falar, tá? Bastante debate e aí eu vou dar minha opinião, sei que polêmica e opinião são coisas bem difíceis de lidar, tá? Pra que você não esqueça, tá? Que não assista todo o vídeo e depois se esqueça, se inscreva no canal aí porque o assunto é bacana, tá? As corridas australianas, elas têm uma particularidade, cara, eu gosto das australianas porque elas são mais rápidas e curtas e tal. O que tem que estar claro, a liga, a organização, a federação, eles dão importância para as corridas lá a partir das 5 da tarde, 7, 8 da tarde, assim, da noite, assim. Não é, as primeiras corridas não são corridas que eles valorizam muito, isso tem que estar claro pra você, tá? Ah, mas sem todas? Não, tem algumas que eles dão mais valor, mas na grande parte não. Eles dão valor pra lá, a partir das 5 da tarde, 6 da tarde, eles começam a valorizar, tá? Antes disso, infelizmente não, é natural, né? 3 da tarde pra eles já começam a dar mais valor. De manhã e até umas 2 da tarde é o que eles consideram que sejam galgos novos, promissores, sim, mas não com tão valor pra eles, no caso deles, tá? A análise lá da local na Austrália, tá? O que tem que tentar entender aqui de tudo isso aí, tá? Muita coisa acontece, e aí vem o primeiro assunto pra você evitar, porque como acontece no Brasil, a gente tem um fuso horário bem distinto, né? A gente começa a operar nas australianas às 7 da noite, pra eles lá, 7, 8, 9, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, as corridas começam a acontecer praticamente. Ah, então pra eles é os novatos, é os galgos novos, não são a elite, vamos chamar assim, né? Então a gente começa com as corridas mais curtas, com as corridas em pistas de grama, então tem toda uma politicagem e um jogo em cima disso aí. Esquecendo essa parte, a gente vai pra primeira dica, tá? A primeira das 5 dicas pra você pular nas australianas, tá? E a primeira delas são galgos novatos. Cara, você quer entrar em galgos novatos, veja um exemplo assim, ó, uma corrida, olha esse galgo aqui, o Dynamic Boy, uma corrida, um ano e nove meses, ali ó, querendo vencer novinho, sem nenhuma corrida, como é que tu vai saber? Entende? É muito arriscado, ó o Mr. Means, que é um reserva, colete, colete nove, não sabe ainda se vai correr, nem que trepe vai correr. É muito arriscado, é muito arriscado. Já vi gente assim, ó, se dando bem, tá? Mas na grande maioria, se tratando do fato de imprevisão, ou seja, não ter nenhuma informação que possa apoiar a sua decisão, ou seja, é imprevisto, você não sabe o que vai acontecer, você não tem nenhuma informação, é arriscado. Eu sei que eu repito várias das mesmas frases, mas é pra ter certeza que todo mundo entendeu. E essa, e essa, essa é uma, é muito, é muito arriscado isso, tá? Entrar em galgo sem informação. Quer fazer? Faça por conta e risco, e eu tenho certeza que você não vai me contar quando você tomar o Red. Vou vir só se gabar quando tu me fez alguém, beleza? Porque todo mundo que já fez isso, eu tomou um Red. Segunda situação importante, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Cara, isso é a segunda dica. Pulem, não dá pra entrar em corridas assim, tá? Pegar a Mana 1, 1 Big Time, 2 Big Time, 3 Big Time. Ainda tá. Agora, são 1, 2, 3, treinados pelo mesmo treinador. Vou pegar a próxima. Um, olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 3, 5 galgos do mesmo canil, ou seja, eles são todos do mesmo canil, todos Big Time. Não, aqui é o Bunny não, perdão. São 4, tá? São todos, são 2, 3, 4 Big Time, 3 treinados pela Lisa Cole. Lisa J. Cole. Então, assim, ah, Mike, mas tu quer dizer que pode haver trapasso? Não sei. Não sei. Eu sempre pulo pra evitar o monopólio e a tomar decisão baseada neles. Quer dizer, o trade, ele precisa da competição pra ele se tornar justo, né? Justo, né? Vamos dizer assim. E esse é um fator, né? Que pra mim, pra mim, pesa muito e até reduziu um pouco os heads, assim. Na época eu tomava nota, né? Dos canis, assim, quais canis dava mais retorno. E depois que eu parei de fazer isso, eu comecei a pular head. Olha só que estranho, né? Não é que eu comecei a ter ganho, eu comecei a pular head. Porque deixar de entrar é pular head. Então eu comecei a pular head. Então esse é um item que pra mim fez muita diferença. Deu um... Olha, reduziu bastante a quantidade de heads, né? Que eu tomava. E me ajudou. Beleza? Passa a régua. Terceira. Terceira dica aí pra nós pegar e... Como é que eu posso dizer assim? Melhorar coisas pra você fazer nas australianas, tá? Cara. Não entra em galgo, né? Três... É cinco dicas. Esqueci a... Eu esqueci a... O título do vídeo, tá? É cinco coisas pra você não fazer nas australianas. Distinção de distância. O galgo que não correu na distância. E vai correr agora. Para mais ou para menos. Veja que nas últimas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corridas. Ele não correu na 375, correu só na 410. Aí eu não vejo todo impacto. Eu vejo impacto, cara. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Quando o cara correu uma 500 e pouco. 540, 530, 510. 515 e vai correr uma 375 ou uma 290. E aí impacta bastante assim. Porque você não sabe como vai reagir. Levando em consideração que galgo que corre longe. Tem costume de correr corrida longa, né? Ele larga devagarinho e vai recuperando. Eu tô sendo bem leigo. Larga devagarinho e vai recuperando. O galgo que corre, acostumado a correr curta, explode e vai morrendo. Então essa discrepância, você não tem como você saber como é que o galgo vai se comportar. Se você não tem como saber, até pode projetar, fazer cálculos, não sei o que, quanto método, não sei o que. Pode projetar, pode. Mas também tem sempre a questão do animal. Como ele vai se comportar. E já vi também, pra quem já acompanhou, já viu. Galgo, por exemplo, que tá lá. Correndo tribem. Correndo tribem. E daí teve um dia lá que ele pegou e achou que a corrida tinha acabado. Já aconteceu isso aqui numa 290 já. Galgo largou. Largou correndo. Quando ele chegou ali, ele achou que já podia desacelerar. Porque pra ele, ele tava acostumado. Já tinha corrido tanto já daquele jeito. Chegou na 290 e ele desacelerou. Essa é uma situação. Então a terceira dica é, evite mudança de distância. Pelo menos o teu galgo tem que ter corrido pelo menos uma distância. Naquela distância. Pra você saber como que é. Cara, até umas 2 da manhã, você vai ter muito isso. Vai ter muito isso. Esses itens que eu tô falando aqui. Né? Eu, particularmente, eu, particularmente, evitaria isso. Eu, particularmente, evitaria isso. E evito até hoje. Cara, quarta dica pra você evitar nas corridas australianas. Veja um exemplo aqui. Go Burn 1. Eu, particularmente, não gosto disso aqui. E eu, isso aqui... Peraí. Por que que esse galgo 3 demorou 3 anos pra correr a primeira corrida dele? Oi? É isso aí? Veja esse... Galgos tardios, tá? Eu evito galgos tardios. Ele demorou 3 anos pra correr a primeira categoria dele. Ou não tem nenhuma informação. Ou não tem nenhuma informação. Isso é um pipê. Veja esse exemplo aqui. Galgo 8. 3 anos pra correr uma corrida. Né? E isso é um pipinão, velho. Isso é um pipinão. Isso é um pipinão. Porque, cara, como assim um galgo vai demorar 3 anos pra correr a primeira corrida? Tem alguma treta aí. Ou o galgo era lesionado. Ou o galgo tomou bomba. Que eu não tô dizendo o que tão fazendo. Eu tô comentando as possibilidades, tá? Preciso fazer meia culpa aqui. Então, esse é um item importante. Pular galgos tardios também. Não adianta ficar... Ah, esse aqui é experiente. Mas correu uma vez. Tem alguma coisa aqui. Essa corrida aqui vai acontecer hoje, tá? 9h28 da noite. 8h28 da noite vai correr. Então, é importante observar isso. E essa foi a quarta dica. Evitar galgos tardios também. E a última dica. E uma das mais valiosas. E eu vou usar essa corrida M pra vocês entenderem. Uma corrida M. Vejam esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Corrida reta. É só você entender o pipino nesse aqui. Ele tá mudando de pista, tá? O Galgo 2. O Real Talent, né? O talento real. Tá trocando de pista. De Baralate pra Resville. De Baralate pra Resville. Beleza. Tudo certo. Até aí eu não vejo tanto problema. O problema é que a Resville é reta. A Resville é reta. É uma corrida reta. É uma reta. Eles largam reto e vão reto. Né? E ele tá vindo de uma Baralate. Uma Baralate. Tá vindo ali. E ele vai fazer o quê? O que que um galgo de curva vai fazer? E faz quanto tempo? Faz 9 de março. Vamos lá. Hoje é dia 7 de março. Faz dois dias que ele correu uma reta. Desculpa. Que ele correu uma corrida com curva. Lá na Baralate. E agora vai correr uma reta. O que que vocês acham que vai acontecer? Ele vai puxar pra esquerda e vai trombar. Ou vai pra cima do 1. É natural. Se você pegar uma agente que dirige aí num veículo de porta da esquerda. Tenta ir, sei lá, pra mão inglesa lá e vai ter que dirigir do outro lado. Tu vai bater em dois carros, vai tomar multa, vai... Não tem. É inevitável. Se pra nós já se imagina... Somos seres racionais. Imagina que um animal, né? Que tá ali visando a leve, só visa a leve. Ele tá ali cego pra visar a leve. Então assim, são 5 dicas importantes, cara. É importantíssimo, mas assim, isso me ajudou bastante. Ah, eu deixei de entrar em tanto red depois que eu comecei a criar essas regrinhas. O pessoal às vezes me pergunta assim, ah, o que que tu entra, o que que não entra? Basicamente é isso que eu não entro, tá? E lembre-se, se você... Infelizmente, tá? Se você quiser ser produtivo nas australianas, você vai ter que trocar o seu horário. O horário inicial, a australia não dá valor. Eu opero na australia de noite? Claro que eu opero. Eu opero com o meu grupo lá, eu opero com o pessoal do assinamento lá. Eu opero com eles lá, troco ideia. Eu também faço entradas junto com eles lá. Só que assim, cara, as oportunidades são bem escassas, assim. Às vezes a gente começa às 7 da noite, para a meia-noite, por exemplo. 7, na verdade. E a gente fez 3 entradas, 4 entradas de valor. E o resto tudo pipoquinha lá, moedinha, pra fazer o teste do mercado. Então tem que tomar um pouco de cuidado sobre isso aí. Se você quiser ser produtivo nas australianas, você vai ter que também trocar um pouco o seu horário. Ou usar os filtros, usar a lei com o robô. E aí é assunto para muito mais vídeo aí, por aí, que vai vir aí durante a sequência do nosso material. Certo? Acho que seja isso. Ficou claro essas 5 ideias. Vou relembrar com vocês. Galgos novos. Pula. Galgos do mesmo canil. Pula. Galgos mudando de distância. Muito drástica. Pula. Galgos, né? Galgos que estão mudando de pista. Opa, perdão. Galgos tardios. Galgos que estão começando muito tarde. A próxima de 2 anos, que é a primeira corrida deles. Pula. E galgos, né? Que estejam mudando de pista. Nesse exemplo, de uma pista com curva para uma pista reta. Espero que tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal. E eu acredito que esse conteúdo é um conteúdo bastante importante. Para mim, me ajudou. Espero que tenha ajudado vocês. Grande abraço.